Pra ser sincero, não espero de você, mas do que coração, beijo sem paixão, feliz sem castigo, aberto de irmãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você, nunca, não sinta-se capaz de enganar, quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito, somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos, não vejam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você, mas do que coração, beijo sem paixão, crime sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo, aberto de irmãos, ainda bons amigos. Carta-se e do que coração, beijo sem castigo.